Bom dia, tudo bem, alunos dos sextos anos? Espero que sim. Semana passada, nós começamos a estudar o capítulo 9 do livro didático. Esse capítulo vai falar sobre a litosfera, uma camada da biosfera. Vamos nos aprofundar ao estudo do relívo. Relívo é as rochas que estão na superfície terrestre, em cima dos continentes. Devemos lembrar que existem quatro tipos principais de relevo continental. Planaltos, planícies, montanhas e depressões. O mais alto, montanhas. Parte mais alta de um relevo, onde há pouca habitação, por causa do seu tipo de relevo. Planalto, acima de 800, 700 metros a nível do mar. Planície, um lugar mais reto, feito muita por rocha de sedimentação. Lugares bons para navegar. E depressões, que são as diferenças de um relevo para o outro, que são as profundezas. Podendo ser depressão absoluta ou uma depressão relativa, dependendo do nível do mar. Quando a gente fala nível do mar, nós estamos comparando o relevo com a areia da praia. A areia da praia é o nível zero. É lá que se começa a contar as altitudes de um relevo. Esse conteúdo começa na página 109, que nós iremos ler, vocês irão ler, irá até a página 113. Da 109 a 113. Existem dois tipos de agentes de relevo. O agente de relevo interno e o externo. O agente de relevo interno, que está aqui na página, vou aumentar aqui a tela para vocês, na página 109, está mostrando que o relevo é modificado pelas ações do planeta Terra internamente, dentro. O que causa, então, essas mudanças no solo, no relevo, do planeta internamente? É o terremoto, o vulcanismo, né? Então, a erupção vulcânica e o terremoto vai provocar mudanças no relevo. Por exemplo, quando tem uma erupção vulcânica, está sendo a lava do vulcão. Essa lava do vulcão vai surgir uma rocha magmática ou ígnea. Mesmo nome, ígnea ou magmática. Então, a rocha, que vai estar em cima do continente, vai ser mudada. Estamos mudando o relevo. E quando tem o terremoto, eu posso acontecer uma placa tectônica, sobre erguer a outra, formar montanhas, ou o terremoto, um lugar vai ser destruído, né? Então, o terremoto vai transformar o relevo. Então, isso está falando na página 109. Na página 110, está falando dos três tipos de rocha, né? Como eu disse, a rocha magmática é a rocha que vem do magda. Então, a rocha mais dura, né? Mais difícil de ser quebrada. Rocha sedimentar é a rocha que vem da erosão, da sedimentação de outras rochas. Então, para formar uma rocha sedimentar, há uma compactuação. Uma terra cai sobre a outra, cai sobre a outra, vai ficando animais mortos, plantas mortas, mais terra, mais terra. E eu estou compactando, sedimentando uma nova rocha. A rocha mais fácil de ser quebrada. E a rocha metamórfica, que é uma dessas duas rochas, só que sofreu transformações químicas ou físicas, tá? Então, agente de relevo interno é o terremoto e o vulcanismo que vai mudar os tipos de rocha e de relevo. Agora, os agentes de relevo externo são mais. O que é isso? É o que está fora do planeta Terra, que vai mudar o solo, o relevo. O que causa o agente externo ou exógeno? Exógeno é a mesma coisa que externo. Externo ou exógeno é os interperismos. Essa palavrinha aqui, ó. Interperismo. O interperismo é a chuva, é o vento, é o calor, é o homem que está transformando o relevo em outra coisa. A erosão. A erosão é o processo que a rocha sofre de desgastes, de destruição natural ou provocada pelo homem. Por exemplo, o vento está tirando a Terra de um lugar e levando para a outra. A água da chuva, quando chove muito, leva a Terra embora. O homem destruindo, quebrando as rochas, é a ação antrópica, é a erosão antrópica, a erosão provocada pelo homem. Então, os textos da página 111 vai falar sobre isso. Eu vou passar aqui mostrando os nomes das erosões. Erosão fluvial. O rio provoca erosão fluvial. O rio está levando a mudanças no relevo. Então, o rio é capaz de mudar a trajetória de uma terra, de uma rocha, de fazer um planalto virar uma planície. Só que é um processo muito lento. Demora anos para se ocorrer uma mudança. Erosão fluvial. Erosão provocada pela chuva. Erosão glacial. Derretimento de neves. A neve vai provocar isso. Erosão eólica. Erosão provocada pelo vento. O vento vai começar a destruir uma rocha. Venta, vento, todo dia, no mesmo lugar. Partículas de terra é quebrada diariamente até aquela rocha ser transformada. Ser transformada, por exemplo, em uma montanha, em um planalto, ou de um planalto virar uma planície. Erosão marinha. Água no mar. Muda o relevo. Erosão antrópica. É o homem que está provocando mudanças. Então, os textos da página 112 e 113 vai falar dos tipos de erosão. Então, o homem, para construir uma casa, ele não pega, talvez, um lugar íntime, consegue fazer um lugar reto. Aqui na página 112 tem esse desenho ilustrativo. Vou aumentar aqui, para nos analisarmos. Tipo de erosão. Erosão pluvial. A erosão causada pelo rio. O rio nasce na parte mais alta, eu consigo descer até a parte mais baixa. Erosão antrópica. O homem construindo as cidades. Erosão glacial. O gelo derretendo. Forma-se um rio. Muitos rios do mundo é formado pela laciação do gelo. Erosão eólica. O vento tirando terra daqui. Levando para outro lugar. Erosão pluvial. A chuva. Erosão marinha. As ondas do mar vai batendo na rocha e destruindo. Aqui é uma erosão do homem. O homem tirou a mata ciliar. E o rio quase morreu. E a terra foi caindo. E foi desmoronando a erosão. Que é a ocupação indevida. Pessoal, leia com calma. Depois, lá no site, vai estar feita quatro questões sobre esse conteúdo de agentes endógenos, que é externos, e endógenos internos. Então, os tipos de mudanças de relevo. Interno, vulcanismo, terremoto. E externos, vento, chuva, homem. Que vai mudar o relevo do planeta Terra. Até a próxima aula, queridos.